Virando febre mundial, ao contrário dos jogos tradicionais, não é para ser jogado em casa. O correspondente Jorge Pontual foi testar nas ruas de Nova York. O jogo virou uma febre nos três países, onde foi lançado no início do mês. Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Em apenas sete dias, já passou de 65 milhões de usuários americanos. O Pokémon GO junta dois recursos. A localização por geoposicionamento, através do Google Maps, e os famosos monstrinhos. Eles surgiram em meados dos anos 90 como videogame, e rapidamente viraram jogos de tabuleiro, cartas colecionáveis, séries de televisão, além de filmes, mangás e brinquedos. O Pokémon usa tecnologia de realidade aumentada. As imagens de computação gráfica são sobrepostas às imagens reais, capturadas pela câmera do celular. Andando pelas ruas, os jogadores encontram os monstrinhos e tentam capturá-los. O aplicativo permite formar times e convidar outros jogadores. O joguinho é viciante. Comecei a jogar hoje. Já capturei 12 monstrinhos, cheguei no nível 3. Vou ter que parar, senão não vou conseguir fazer mais nada. Olha o vídeo que eu fiz quando capturei o monstro Pinsir hoje de tarde. Quando cheguei nessa praça e virei aqui, o monstro apareceu ali na calçada. A realidade aumentada faz ele surgir como se fosse de verdade. Eu joguei a primeira bola, errei. Joguei a segunda bola, capturei o monstro. Já aconteceram incidentes preocupantes. Esta adolescente foi atropelada e ficou bem ferida quando atravessava esta rua tentando capturar um Pokémon. Um jovem foi assaltado num parque, atraído por bandidos, que o convidaram através do aplicativo a pegar um Pokémon. Ficou sem o celular, a carteira e o automóvel. Nas redes sociais, os jogadores estão postando fotos dos machucados que acontecem quando a realidade aumentada entra em choque com a dura realidade. Bem na Bahia.